3 de Abril de 2020. A partir de hoje vamos ter aqui na Salaia TV, diariamente ou quase, um fórum. Espero que participem com os vossos comentários aqui por baixo, quer no Facebook, quer no Youtube. Sigam-nos no Youtube também, subscrevam o canal. Dizia eu que vamos ter um fórum, a que vamos dar o nome de... Exatamente. Somos salões, não somos parvos. Mas atenção, mesmo aqueles que não são salões podem e devem participar. Todos os portugueses, espalhados pelo mundo que vêem a Salaia TV, são sempre muito bem-vindos. Chegou a altura de dizer qual é o assunto de hoje. Bom, hoje nós temos 9.886 confirmados, infelizmente, com o Covid-19 em Portugal. E desses, 242 são em Sintra. Ora, os concelhos de Cascais, de Mafra, de Torres Vedras, das Caldas da Rainha, de Óbidos, por aí fora, muitos concelhos para esse país fora, divulgam os infectados por freguesia. Em Sintra, isso não é feito. Dizem que é para não provocar o pânico. Não iam nada, porque os outros divulgam e não há pânico. Estão a fomentar aos boatos. As pessoas a pensarem, é pá, será que aqui há muito? Será que há pouco? Porque, principalmente, o conceito de Sintra, que não é uma coisa uniforme, é uma zona urbana muito densa, com as pessoas em prédios e tal, e, depois, é uma zona rural, divulgar os dados e não só contribuir para uma melhor prevenção, como também para evitar boatos que já por aí correm. Enfim, diga a sua opinião. Escreva aqui por baixo a sua opinião, como é que acha que devia ser, e hoje é isto que vos propomos discutir. Agora, para acabar, apresento-vos uma sugestão. Como estamos muitos milhares em casa, não se esqueçam do meu livro, O Grande Amor da Minha Morte. Podem encomendá-lo, e vai-vos parar a casa pelo correio, encomendam-lá a editora chiado, ou então podem também tê-lo por e-book. Por e-book é muito mais barato, custa apenas 3 euros, e depois vêm no computador, ou no telefone, ou no iPad, ou no e-reader, estão a ver, para ter acesso à página onde o livro é vendido. Basta escreverem no Google Guilherme Leite, assim, tudo junto e em minúsculas, estão a ver, guilhermeleite.pt, fazem enter, e vão parar à página diretamente. Mas agora, vamos ao fórum. Acha que a Câmara de Sintra devia divulgar o número de infectados por freguesia? Comenta aqui embaixo. Diga o que pensa deste assunto.